Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, olha para a Vanessa aqui novamente, para continuarmos, não é, as nossas videoaulas, continuarmos aí a aprender, e prestem bastante atenção, hein, olhos atentos, ouvidos também, peguem aí o material de vocês sempre em mãos, aqui aquilo que vocês acham interessante, ou que a professora solicite que anote, né, você poder anotar e poder aí participar de forma mais ativa, né, mais positiva da videoaula, mesmo que estejamos aí à distância, esse momento é um momento importante, que deve ser aproveitado por você aí para aprender. Então vamos lá, vamos saber sobre o que nós vamos estudar hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas, E aí, né, fala de ciências humanas, nós vamos estudar sobre o passado e o presente. O que vocês pensam e imaginam quando eu coloco esse título, né, e traz esse tema para nós estudarmos? O que é que vocês acham aí quando eu falo de passado, quando eu falo de presente? O que vocês pensam? Na minha cabeça já vem logo uma imagem aí, olha, de passagem do tempo, não é? De observar como as coisas vão acontecendo, vão mudando, vão se transformando, em relação a tudo, em relação a nós mesmos, em relação também ao que está à nossa volta. E é justamente sobre isso que a gente vai observar aí no decorrer desta aula, né? Que as coisas, elas se transformam, elas se modificam. E é para trás dessa imagem justamente para iniciar essa observação, né? E percebermos aí como o nosso corpo muda. Já parou aí para pensar e observar, né? Destacar aí que nós não somos do mesmo jeito que éramos aí há anos atrás, nós não somos do mesmo jeito que vamos ser, não é? Daqui para frente, há alguns anos depois, olhem só. Então, durante toda a nossa história, modificações acontecem com o nosso corpo e a gente deixa aí de ser um bebê, de ser um recém-nascido. Na verdade, a gente já passa por modificações e transformações desde o momento da concepção. O momento que a gente já está lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente já começa a se modificar, a se desenvolver. E durante a passagem do tempo, nós vamos nos transformando. E aí entender sobre a passagem do tempo é perceber que essa atenção, que essa curiosidade, que essa observação é algo que está presente na vida do ser humano desde muitos anos, né? Existem aí muito tempo para que os seres humanos estudem, pensem, planejem instrumentos e formas de observar e até de calcular a passagem do tempo, percebendo aí que isso acontece, que isso transforma e modifica o que está à volta. E aí os homens inventaram os relógios, né? A princípio, relógios utilizando principalmente recursos, elementos da natureza. Então, tinham relógios aí utilizando a sombra, a projeção da sombra, utilizando a luz e o sol, relógios utilizando água, areia. E a gente observa aí os relógios se modificando, né? E tendo aí relógios digitais, analógicos no curso, relógios no celular, na televisão, enfim. Diversos tipos de instrumentos, né? Junto aos relógios, para calcular justamente, medir, né? Numerar essa passagem do tempo. E aí, além disso, os homens inventaram também os calendários, que podem medir aí não as horas e minutos, mas aí os dias da semana, né? Os meses, os anos. Observando também que corresponde aí, né? Todas essas medidas correspondem também à passagem do tempo. E além disso, né? Além de observar aí os dias, as horas, os minutos, observar também que a passagem do tempo está presente nas mudanças sociais. As pessoas não se comportam, não se alimentam, não se vestem, né? Da mesma forma o tempo inteiro. Então, a forma de agir, a forma de pensar, os próprios avanços, as invenções tecnológicas demonstram, né? Que a sociedade, ela vai mudando, ela vai se alterando e mostrando aí que o tempo está passando. E aí, na passagem do tempo, nós temos o passado, nós temos o presente e nós temos também o futuro. Por isso, a por trás lá o tema, né? Tem o título lá, né? Que é o passado e o presente, justamente para observarmos aí a passagem do tempo. E é interessante e importante nós percebermos aí que existem tempos diferentes quando nós falamos em passagem do tempo. Passado, correspondendo àquilo que já aconteceu. Presente, correspondendo ao que está acontecendo, né? Neste momento. E futuro, correspondendo às ações e às transformações que ainda estão por vir, que ainda vão acontecer. As próprias demonstrações que a Pró colocou no slide aí é justamente para definir isso, né? Observando aí que, por exemplo, quando a gente fala em passado, a gente lembra aí que você já foi um bebê. Quando a gente fala aí de presente, nós observamos que você agora é uma criança, um pré-adolescente. E que no futuro, você vai ser um adulto. Mas aí, quando a gente está observando a transformação do nosso corpo em relação à passagem do tempo, é importante a gente observar que quando o tempo passa, não é só você quem muda. Isso mesmo, existem aí, não é? Outros objetos, outras ações, outras questões que estão mudando aí junto com a transformação do seu corpo, né? O que está ao seu redor também está mudando. E aí é interessante pensarmos aí que os objetos cotidianos mudam. Os objetos que nós utilizamos ali no nosso dia a dia nas diversas atividades que nós desenvolvemos. E a Pró trouxe aqui algumas imagens para a gente observar aí a passagem do tempo, do passado para o presente nos objetos cotidianos. Então vamos ver aí, não é essa passagem em alguns objetos. Olha só aí. Imaginem aí o passado e o presente da chaleira, né? Da forma aí como se esquentava ou se fervia a água. A gente já percebe aí a passagem do tempo através de materiais, né? De tecnologias diferentes. Podemos perceber a passagem do tempo aí através do próprio relógio, não é? Onde a gente já percebe os modelos, né? Diferentes nos mostrando como o tempo está passando. Olha só. E o ferro de passar roupas? Pois é, né? Um dos objetos aí muito otimizados no nosso dia a dia. Aí tem ferros a vapor e várias modificações vão acontecendo, né? E continuam acontecendo. Mas imagine aí como é que era o ferro de passar no passado. Olha só essa outra imagem. A gente já vê aí um barbeador, né? Com uma forma aí mais antiga, se referindo a como ele era no passado e no presente aí com um botão para ligar e acontecer aí o barbear de forma automática. Então isso também demonstra a passagem do tempo. Olha só a câmera fotográfica. Isso mesmo, não é? Observamos aí modelos materiais também, demonstrando para a gente o que o passado e o presente não são iguais, né? Em relação ao que vai acontecendo, ao que vai mudando. Olha só a bicicleta. Você já pensou aí em andar uma bicicleta no modelo aí, ó? Entre passado e presente, a gente já observa também alterações. Olha só a máquina de postura. A gente também pode observar a passagem do tempo. Mas aí não são só os objetos cotidianos, não é? Não são só os objetos utilizados aí nas mais diversas atividades que nós desempenhamos, que nós fazemos no nosso dia a dia. Os lugares, as paisagens, as construções, elas também vão mudando no decorrer do tempo. E há para trás novamente essa imagem para a gente justamente observar, né? Que a própria urbanização faz com que essa modificação na paisagem aconteça. Então os recursos naturais, os elementos naturais vão dando lugar a elementos construídos e a gente observa a modificação da paisagem trazidas aí com a representação da passagem do tempo. Observando aí na primeira gravura o passado, né? Representando o passado. E lá no último quadro, representando o presente. Isso é um desenho, mas a gente pode tomar como uma representação do processo de urbanização de qualquer cidade, né? Onde o espaço e o ambiente vai se modificando com o passar do tempo. E há para trás agora aí imagens, né? De Feira de Santana. Imagens mais antigas, imagens recentes, para a gente observar como as alterações nas paisagens elas também vão acontecendo em relação às construções, às edificações. E a gente percebe que no decorrer do tempo algumas construções permanecem, né? Não são destruídas e mesmo com o passar do tempo elas estão lá até representando a própria história, né? De cada lugar. Mas outras construções vão dando lugar a outras, né? E aí vão surgindo as ruas, vão mudando, as avenidas, os pontos comerciais, os próprios modelos, né? E arquitetônicos aí das residências vão sendo alterados, mostrando aí como a cultura também perfere, né? Nas construções, nas edificações com o passar do tempo. E aí eu traz novamente outras imagens aqui de Feira de Santana para a gente observar, né? E aí é importante a gente perceber como edificações e construções antigas que permaneceram aí mesmo no decorrer do tempo, permanecem outras, né? Vão dando lugar e transformando a paisagem já utilizando materiais e formas modernas também de acordo com aquilo que se vive, né? Aquilo que se coloca aí como belo, como bonito, quando a gente está falando aí de construções, de esculturas, de monumentos, que vão contando a história da cidade porque a gente vai percebendo justamente a passagem do tempo. E aí a gente viu que o tempo, é possível ver o tempo passar nos objetos, é possível ver o tempo passar no nosso próprio corpo, é possível ver o tempo passar nas construções, nas edificações, mas a gente também consegue ver o tempo passar nos nossos documentos, isso mesmo, nos documentos oficiais, não só nos documentos pessoais, particulares, mas também outros tipos de documentos que vão fazendo com que nós percebamos aí que o tempo passa, que as coisas mudam, né? E as coisas ficam diferentes. E há para trás aqui essa imagem para a gente observar, né? Nós temos aí diversos documentos pessoais, documentos oficiais que também ganharam formas e modelos diferentes no decorrer do tempo. Há para trás ali a identidade, né? tem algumas modificações, hoje a gente não utiliza mais a foto colada, né? Eu lembro que a primeira identidade que eu fiz, a foto, a gente tirava a foto três por quatro e lá o órgão responsável por fazer o documento colava a foto. Hoje em dia a foto já é digitalizada, então a gente já observa mudança no decorrer do tempo. A gente observa também um grande número de documentos, inclusive cartões de banco e outros tipos de documentos pessoais também com a utilização do chip, mostrando para a gente aí a introdução da tecnologia nos documentos. E isso tudo mostrando a passagem do tempo, porque os avanços tecnológicos são criações, são intenções que vão surgindo, né? Com o passar do tempo. E aí a própria certidão de nascimento, que é um documento pessoal, tão importante, é o primeiro documento aí que todo indivíduo, né? Todo cidadão tira, né? Um direito do cidadão ter a sua certidão de nascimento. Vai também se modificando, né? Os modelos aí de certidão de nascimento vão aí sendo alterados no decorrer do tempo. As cores, a forma como era escrita, né? Então, mais antigamente, aí a certidão de nascimento eram escritas à mão. Hoje a gente já vê a questão do uso do computador, né? De forma já digitalizada. Então, já existem também diferenças. Mas a certidão de nascimento é algo importante para a gente falar, porque conta a nossa história não só por ser um documento, né? Mas por falar quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, por mostrar o nosso sobrenome, né? E o nosso sobrenome tem história, né? Fala das nossas origens. Então, é um primeiro documento que já começa a contar também, fazer parte aí da história de cada cidadã. E aí, um outro tipo de documento que não é um documento pessoal, mas também conta a história e que, através dele, a gente também percebe aí a passagem do tempo, são os álbuns de fotografia. É isso mesmo, né? As fotografias, sejam elas organizadas de forma impressa num álbum ou sejam elas guardadas de forma digitalizada no computador, no celular, né? Ou num pendrive, elas também mostram uma passagem do tempo, porque a gente consegue visualizar as roupas, os hábitos, né? As transformações do corpo também de cada pessoa quando a gente observa fotos aí da infância, fotos aí da juventude, fotos da velhice. então, a gente também pode utilizar as fotografias como documentos que fazem com que nós observemos aí a passagem do tempo. E aí, quando a Pró fala de tudo isso aí, a gente observa aí um ponto muito importante em relação ao estudo da história. que é, assim, é imprescindível para que a gente entenda quem somos nós, né? Conhecer a história do que está à nossa volta e conhecer a nossa própria história faz com que nós formemos aí com mais força, né? A nossa própria identidade. E aí, tudo que a Pró mostrou para vocês, tudo, todas as imagens, né? E as transformações, elas são classificadas como fontes históricas. E a Pró pergunta agora, e você sabe o que é que são fontes históricas? Olha só. Para que se entenda bem o que são as fontes históricas, é necessário que se saiba que a palavra fonte é entendida no sentido de documento, ou seja, algo em que está registrado o testemunho de algum evento que ocorreu no passado. Então, as fontes, né? Estão relacionadas aí a documentos. Algo que esteja ali registrando, né? Provando as coisas que foram acontecendo em determinados momentos, em determinadas fases ali da vida de uma pessoa ou do desenvolvimento de uma cidade, de um lugar. As fontes históricas, elas são os itens materiais e imateriais, ou seja, os seus vestígios que são produzidos pela ação humana. Quando se fala de fontes materiais, incluem-se vestígios concretos produzidos por não-humanas, como textos, pinturas, fotos, filmes, roupas, construções, etc. No caso das fontes imateriais, está se falando diretamente de testemunhos obtidos de pessoas que viveram certo acontecimento histórico ou mesmo de lendas e histórias que são parte da cultura oral de um povo. Quando a gente fala em fontes históricas e relaciona a palavra fonte a documento, é normal a gente achar que fonte histórica é só um documento propriamente dito. Por muitos anos, se encarou assim, para se contar a história dos povos, das civilizações, por muitos anos se contou, se acreditou que apenas documentos oficiais pudessem ser considerados fontes históricas e a partir disso se contar a história de determinada população, de determinada civilização. Mas se observou que as fontes históricas não se falam só em documentos oficiais, principalmente documentos escritos, mas os objetos, a forma de viver, os desenhos deixados, os utensílios, os costumes, as histórias contadas, tudo isso também faz parte da história das pessoas e podem sim ser consideradas como fontes históricas. então muitas histórias passaram a ser explicadas ou melhor explicadas, muito conhecimento passou a ser juntado ao que você já tinha diante de determinada civilização, justamente porque passou a se considerar outras fontes, outros materiais como também fontes históricas e que também demonstram a passagem do tempo. Então quando a Pró mostra a identidade, a certidão de nascimento e a gente entende como fontes históricas e associa como documento, quando a Pró mostra também os objetos, quando a Pró mostra as fotografias, tudo isso também são fontes históricas e também mostram justamente como as pessoas, como o modo de vida foi passando, foi se desenvolvido. E aí as fontes históricas elas se dividem em dois grupos principais, as fontes materiais e as fontes imateriais. As fontes materiais elas estão aí incluídas entre os vestígios concretos, aquilo que se pega, que se toca, então quando a gente inclui aí as pinturas, as fotografias, os filmes, deixados escritos, cartas, documentos, escritos ou impressos, tudo isso fazem parte aí das fontes históricas materiais. E as imateriais, esse izinho aí no início modifica a definição, porque quando fala de imaterial, a gente já vai observar aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que é vivido pelas pessoas. Então vão entrar as lindas, as histórias, as músicas, as manifestações culturais também, as danças, o modo de ver, de falar, então são também fontes, também contam a história das pessoas. E aí olhem só, para complementar tudo o que a Pró já explicou aí sobre fontes históricas, entender também a sua importância na contação e na construção da história, não só das histórias pessoais, das histórias como indivíduo, mas também das histórias das sociedades. Nós vamos assistir agora a um vídeo chamado Fontes Históricas, e aí para saber mais um pouquinho sobre as características e a composição desses materiais que nos certam e que compõem aí as fontes históricas tão importantes para a contação e para a composição das histórias. Vamos lá! Fontes Históricas As fontes históricas são aqueles elementos utilizados pelos pesquisadores para estudar a história, bem como a origem e a cultura de um povo. Existem diversos tipos de fontes históricas, mas neste vídeo vamos destacar quatro. As fontes escritas, as fontes orais, as fontes iconográficas e as fontes materiais. Há algum tempo, as fontes escritas se referiam apenas aos documentos oficiais, ou seja, aqueles emitidos pelo Estado e demais autoridades governamentais. Porém, com o advento do século XX, outros documentos também passaram a serem considerados como fontes históricas escritas, tais como jornais, livros, revistas, cartas e diários. As fontes orais, por sua vez, se referem aos relatos, entrevistas, gravações orais ou mesmo aquelas histórias contadas sobre determinado acontecimento passado. Neste tipo de fonte histórica, podemos incluir as lendas e mitos que foram passadas de geração para geração ao longo do tempo. Já as fontes iconográficas também são chamadas de pictóricas e elas dizem respeito a imagens, tais como fotos, pinturas e mapas. Mas elas não se restringem às imagens estáticas, que são aquelas que ficam paradas, considerando que também podem ser encontradas em filmes e animações. Por fim, mas não menos importante, as fontes materiais são aquelas que se referem aos vestígios físicos decorrentes das atividades humanas, como por exemplo, roupas, móveis, utensílios e ferramentas. É importante ressaltar que aqui também são incluídos os achados arqueológicos, ou seja, ruínas, cerâmicas ou até mesmo fósseis de animais antigos, como os dinossauros. Então a gente observa aí um complemento daquilo que a gente já estudou, daquilo que a Pró explicou sobre fontes históricas, observando principalmente a importância de todos esses objetos, de todos esses materiais para que as histórias sejam contadas e o presente seja compreendido, seja entendido. E aí, olha só, agora é com você. Observe aí em sua casa se existe algum objeto ou documento antigo. Você sabe a história, a relação com sua família? Que tal investigar? Observando agora o que você tem ao redor, na sua casa. Você já perguntou aí para o seu pai, para a sua mãe, ou vovô? É sobre a existência de algum objeto ou de algum documento que conte, que traga aí alguma característica ou que esteja relacionada a alguma história da sua família? Por exemplo, você já investigou qual é a origem do seu sobrenome? Por que você aí é Oliveira? Por que você é Souza? Olha só, a Pró já investigou e por que? Ela é Rios, de onde vem esse sobrenome, né? se veio de um colonizador europeu ou se de repente seu sobrenome está associado a algum africano. Olha só, pensando aí nas etnias que formam o povo brasileiro, é muito interessante a gente observar as nossas origens, conhecer aí a nossa história e perceber que isso pode ser contado através dos nossos documentos ou através também dos nossos objetos, daquilo que está aí ao nosso alcance, que está ao nosso redor. Aproveita esse momento aí que você já está sabendo a importância, né? Das fontes históricas e de como elas podem estar aí bem pertinho de você e pergunte aí para alguém mais velho se na sua casa tem algum objeto, tem algum documento que esteja relacionado a história da sua família. Pesquise, pergunte, anote, não é? É bem interessante conhecer aí a sua própria história, observando aí toda a importância das fontes históricas para a construção da nossa história enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Então, você já sabe a história, a relação de algum objeto aí com a sua família que tal você investigar?